Olá, meu nome é Melissa Lorange e tenho muito tempo pra fazer esse vídeo, então vamos fazer esse vídeo. Tem um tempo que as pessoas me cobram pra falar sobre não-monogamia aqui no canal. A gente já tem até um vídeo sobre isso com a Nath do projeto Mendesan, tá? Que é um vídeo antigo sobre monogamia compulsória. Mas daí a gente vai evoluindo as nossas discussões também. O pessoal que me acompanha no Facebook sabe que eu sou uma pessoa não-monogâmica e às vezes tentam me perguntar como é que você me explica, como é que é essa questão. E aí, finalmente, eu vou fazer dois vídeos especiais sobre não-monogamia. Hoje é pra gente falar da não-monogamia como instituição, como conceito. Então, não é sobre você, ok? E assim, é importante vocês entenderem que a monogamia é uma instituição, uma constituição, um conceito muito, muito problemático. Não tem como a gente falar sobre anticapitalismo. Não tem como falar sobre descolorização. Não tem como falar sobre emancipação feminina. Não tem como falar sobre direitos LGBTs. Não tem como falar nem de questões raciais sem falar de monogamia. As pessoas talvez não entendam ou não escutem exatamente o que a gente está falando quando diz que tem que acabar a monogamia. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui. A discussão hoje é sobre esse construto da monogamia que serve para manutenção de uma sequência de outros discursos extremamente problemáticos, opressores e assassinos na sociedade. Ok? Ok. Então, pela segunda vez, não é sobre você. Tá, e aí a gente começa com o famoso conceito no que constitui essa monogamia. Sobre o que eu estou falando. Bom, a monogamia se constitui principalmente sobre a moral cristã pra gente aqui. Mas sobre moral, né? A gente tá, quando a gente fala de monogamia, a gente fala de uma questão de moral. A moralidade reunando sobre os nossos corpos, a nossa sociedade, a nossa sexualidade, os nossos desejos. Tanto quando a gente fala pra alguém que não é monogâmico, ou tem uma relação aberta, ou qualquer coisa assim, rola sempre um julgamento moral. Porque a base da moralidade das relações humanas é uma relação monogâmica. A monogamia é uma ferramenta de manutenção do capitalismo. E não é pra vender presente de dia dos namorados, que é uma discussão muito idiota. Não é sobre isso. A monogamia é uma questão de manutenção do capitalismo porque ela é uma questão de manutenção da família reprodutiva. É baseado nesta questão de monogamia que as pessoas vão ter o quê? Filhos identificáveis, né? Você sabe quem é o pai e quem é a mãe, pra que se passe esses bens depois. Não é que isso é muito importante. Mas além disso, que se fabrique mais mão de obra, mais pessoas que consumam, mais gente. A monogamia afeta diretamente as nossas relações com a cultura. A gente tem narrativas majoritariamente monogâmicas. E eu sempre falo nesse canal que narrativas são muito importantes. Mas além disso, quase toda peça cultural que tenha relações amorosas fala sobre a monogamia ou a sua interrupção. A gente tem muitas músicas sobre amor e muitas músicas sobre traição. A gente tem peças, filmes, artes plásticas sobre relações monogâmicas e também sobre traição. Porque não dá pra gente falar de monogamia sem falar desse contrato monogâmico sendo corrompido e quebrado. Sem falar sobre traição, sem falar sobre adultério. E parte dessa questão cultural é a monogamia como ferramenta de opressão feminina. Se você não conhece uma mulher de 40 anos que é solteira, que está sendo ou julgada ou desesperada em casar, você é um alienígena. Você não mora na sociedade brasileira em 2020. Eu mesmo conheço pelo menos umas duas ou três pessoas que se encaixam nisso. A opressão é tamanha que a ideia de estar numa relação monogâmica está associado a sucesso pessoal. Mas tudo isso que eu falei, todas essas questões que eu acabei de falar, podem ser resumidas em uma única palavra. O casamento. O matrimônio é a grande realidade, o grande desenvolvimento da monogamia. E aí você pode me perguntar, Pela terceira ou quarta vez, já perdi a conta. Não é sobre você. Porque não importa se você quer ou não casar. Qualquer relação monogâmica, inclusive ficada com pessoas, passa pelo crivo do matrimônio. O casamento é sempre o elemento que a gente vai se espelhar nas nossas relações, principalmente nas relações monogâmicas. E o casamento está aí o quê? Para manutenção do capitalismo, está aí para subjulgar a figura feminina, está aí para fazer toda uma questão cultural, para controlar os nossos dentes. O casamento é uma instituição muito problemática. E aí você também pode me perguntar, Mas Melissa, Melissa, você não acha que meu pai e minha mãe que são casados há 37 anos, felizes, se amam, transam todos os dias? Você vai dizer que o casamento deles é uma instituição... Vou dizer, porque mais uma vez, não é sobre você, nem sobre seus pais, nem sobre ninguém. A gente não está falando sobre relações de pessoas. A gente está falando sobre a instituição, o casamento e o quê? Como ela afeta as relações das pessoas. Não é sobre você. E aqui a gente vai o quê? Desenvolver essa questão do casamento e das relações monogâmicas como uma situação de opressão e violência. Além das violências simbólicas, que elas são colocadas principalmente nos corpos femininos, Ah, você não casou, você vai ficar para titia. Aquela ali é mal comida, é mal amada, nunca teve um namorado, nunca se apaixonou. Essa coisa toda de colocar o amor romântico como algo que está relacionado a esse contrato social chamado casamento. E quando a gente fala da violência da monogamia, da violência do casamento, dessas violências todas, além de simbólicas, elas também são físicas. As pessoas morrem de monogamia. O tal do crime passional, que de passional não tem porra nenhuma, porque quem ama não mata, não é mesmo? E isso é baseado no princípio de que a pessoa com quem você está se relacionando pertence a você. E pertence a esse contrato social, que uma vez ferido, é tão terrível, uma coisa tão absurda, tão inaceitável, tão fundamental, que ela é passível de morte ou de assassinato. Então, a gente tem um preset cultural da monogamia tão forte, que ela determina se as pessoas vão viver ou morrer em determinados casos. E ainda tem a manutenção da violência, né? Porque em muitos casos, mulheres casadas não abandonam o marido, porque elas não podem o quê? Ferir esse contrato do matrimônio, ou com Deus, ou com a sociedade. Muitas mulheres evangélicas, isso tem pesquisas que apontam, sofrem de violência doméstica, porque elas se sentem culpadas do casamento não funcionar. Então, assim, ela não pode ter outra moral, pode se divorciar, porque é a responsabilidade desta mulher que esse casamento seja feliz e dê certo. Além disso, esse preset cultural da monogamia vende muito bem. A manutenção do capitalismo não é só pela feitura de novas pessoas, porque você tem casais homossexuais, pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, tendo relacionamentos que, a princípio, não têm filhos biológicos, mas que emulam todo o resto da sociedade. Inclusive, você tem esses gays moralistas, essas lésbicas moralistas, que vão dizer que eu sou pra casar, eu não sou pra essa putaria toda, porque existe essa questão moral muito forte. E esse gay, essa lésbica, que pode casar, gente, à vontade, não tô dizendo que não pode casar, mas que vai casar e vai julgar as outras pessoas, reproduz todas essas questões normativas, violentas, em suas próprias relações. E o fazem porque são melhor vistas perante a sociedade. Então, uma forma de integrar numa sociedade que eu não quero integrar porque ela tá muito errada é se casar, ser monogâmico, se comportar como papai e mamãe perante Deus. Inclusive, o casamento foi uma ferramenta de embranquecimento da população. A questão de eugenia das populações negras e indígenas também se deu pelo casamento. Porque você casa uma pessoa de pele branca com uma pessoa de pele não branca para modo de que produzir mais pessoas de pele mais clara do que essa pessoa de pele escura desse casamento. Então, a ideia de juntar pessoas para produzir uma população passa pela ideia da monogamia porque eu consigo rastrear esta família nuclear e saber quem são os pais, quem são as mães e, portanto, controlar, inclusive, como será a cria deste casal. E se você acha que estamos em 2020 e que isso não existe mais, eu sugiro você dar uma pesquisada por aí que você pode se surpreender. E aí você vai me perguntar mais uma vez Mas, Melissa, Melissa, eu tenho um relacionamento monogâmico e eu não sou assim. Pela talvez quinta vez, não é sobre você. Porque aí a gente entra numa questão que teve até numa aula minha. Para quem não sabe, eu dei aula na universidade. E aí toda vez que eu falava sobre desconstruir conceitos da sociedade na escola, eu falava sobre monogamia. Falava que a gente tem que desconstruir o racismo, a homofobia, o machismo, essa ideia de que o capitalismo é a única forma de dar certo, que a pessoa só vai dar certo se ela empreender, a monogamia. E as pessoas olhavam meio assim esquisitas de eu falar isso tão abertamente. Eu estou falando para adultos, né? Porque não tem nenhuma criança numa sala de ensino superior. E aí uma vez a menina virou e falou Ah, professor, que eu acho um absurdo você falar isso porque eu sou monogâmica e eu não faço essas coisas e eu não consigo. Eu falei assim, mas não é sobre você, não é mesmo? Porque eu poderia dizer que não vamos acabar com o machismo e continuar me dando muito bem na sociedade enquanto homem. Mas não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, mas nem todo monogamico. Eu falei assim, nem todo homem. Se eu não vou jogar nem todo homem como uma cartada, você não vai me jogar nem todo monogamico como uma cartada também. Porque, né, não vai colar. Porque, de novo, só porque se não ficou claro, não é sobre você. Por que, meus amores, uma sociedade que entende como se constroem as suas relações, uma sociedade que entende como é essa monogamia, uma sociedade que olha para as relações, olha para esses casamentos, olha para como a gente faz a união entre as pessoas, olha para o ciúme, olha para o crime passional, uma sociedade que entende como essas coisas se constroem, é uma sociedade livre para viver seus sentimentos. Quando eu falo que tem que acabar com a monogamia como nós a conhecemos, eu estou falando que tem que acabar com um conceito que faz mal a muita gente. E que talvez, para a pessoa que é militante de classe média, que tem liberdade de escolhas, que seus pais puderam se separar, ou que seus pais continuam juntos, uma pessoa que sabe quais são os seus direitos de uma relação, fica difícil explicar isso. Acho que fica complicado, porque ela só pega a parte interessante dos biscoitos da monogamia, que para ela está tudo meio que pronto, ela sabe fazer suas escolhas, ela é agente de suas próprias decisões, ou pelo menos assim o acredita. Eu estou falando sobre outras questões. Eu estou falando sobre gente que não consegue mensurar a sua vida sem ser numa relação monogâmica. Eu estou falando de gente que sacrifica parte da sua independência, da sua personalidade, para ficar numa relação monogâmica. E não quer dizer que essa pessoa que está fazendo isso, ela queria sair com várias outras pessoas. Porque não é, entendam, sobre beijar ou fazer sexo com muitas pessoas. Isso é a última coisa que a gente está falando quando a gente fala em acabar com a monogamia. Porque quando eu falo de fazer escolhas, quando eu digo, uma sociedade que entende as suas relações, que consegue fazer escolhas, que consegue fazer a escolha de não ficar com mais ninguém, de forma mais concreta. Não tem como a gente falar de fim do capitalismo sem falar do fim da monogamia como nós a conhecemos. Dessa monogamia reprodutiva, até com quem não está reproduzindo biologicamente. Até com pessoas que não têm filhos biológicos. Porque você faz com que essa pessoa reproduza a lógica reprodutiva nas suas relações. E não é nem a questão de ser child free ou não. Porque não é sobre isso. Não é sobre, ah, você está dizendo, então as pessoas não podem ter filhos. Não, gente, faz o que você quiser com seus filhos. Não é sobre isso. Não é sobre você. É sobre como as nossas escolhas de se relacionar com as outras. Elas são limitadas. Porque nós vivemos num construto social que diz, desde que a gente é pequenininho, que existe um príncipe, uma princesa encantada, que está destinado para você. E que você deve fazer de tudo para manter essa relação. E que se ela não der certo, está culpa é sua. E que se você não alcança uma, culpa é sua. E que se você está sofrendo, você tem que dar um jeito de resolver sempre. E que as pessoas têm o direito de acabar com as vidas umas das outras e de si mesmas quando esta relação não dá certo. A gente está falando de mulheres que são secularmente oprimidas por um sistema que não é feito para elas. Porque um casamento nunca, nunca foi feito pensando no bem-estar dessas mulheres. A gente está falando de uma instituição que foi criada para embranquecer a sociedade. A gente está falando de uma coisa muito problemática. E enquanto vocês, que ficam fazendo piadinha aqui, ai, falando da monogama, e reduzindo a sua experiência singular, subjetiva, individual, essa coisa extremamente importante que é a violência da monogamia. Enquanto a gente não falar disso abertamente, enquanto vocês não entenderem sobre o que a gente está criticando, enquanto as pessoas dizem que têm relações abertas, mas que reproduzem em suas relações todas essas questões de monogamia, enquanto isso não acontecer, não tem liberdade. Não tem como ser feliz. Ponto final. Porque não tem como você deitar a cabeça no travesseiro e pensar que está sendo produzido um bilhão de narrativas dizendo para aquela menina que ela tem que ser romântica e submissão ao seu marido. Não tem como. Não tem como a gente botar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, pensando que existe um discurso dizendo que se você não tem filhos, você não está completo. Isso para pessoas que não têm condições financeiras algumas de ter filhos ou psicológicas, de ter filhos. Mas essa lógica da reprodução é mais importante do que o bem-estar das pessoas e seus filhos. Não tem como a gente ficar banalizando isso a pegar uma ou mais pessoas. Porque, como eu já falei, não é sobre fazer suruba, fazer homenagem. É sobre como a gente foi educado a se relacionar. E como isso, obviamente, não está certo. Porque não é possível que você ache que a instituição casamento está com tudo e não está prosa. Era só isso que eu tinha para dizer hoje. Eu vou sair por ali e se você viu todo esse vídeo e falou Ah! Mas eu não sou assim. Eu vou dizer uma última vez. Não é sobre você! Obrigada. Ah! Aí, hoje saiu esse vídeo geral sobre o que é essa monogamia que a gente está enfrentando, essa coisa toda, né? Muito importante, parará. E não foi sobre você. Na segunda-feira sai o próximo Tragédia, que aí sim vai ser sobre você. E eu não vou ser nem um pouco boazinha contigo. tchau! Tchau!